Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje mais um SBS Vol. 5. Perguntas feitas por vocês, meus caros amigos. Respondidas porque não tem gabarito nenhum e geralmente está sob efeito de álcool para ler estas perguntas. É verdade. Então já aproveito para avisar que a nova rodada, o próximo SBS já vai estar na comunidade do canal. Entra lá, deixa sua pergunta sobre qualquer coisa, sobre sua série favorita, sua série odiada, sobre física quântica, sobre o universo, sobre Deus, sobre qualquer coisa. Pode deixar lá que eu vou responder. Eu tenho certeza que a sua mente vai explodir com essa resposta. Galera, aproveita aí para se inscrever se ainda não se inscreveu. Muito obrigado a todos aí que ajudam e gostam desses tipos de vídeos porque é, para mim, uma válvula de escape fazer um vídeo um pouquinho diferente das histórias que são vídeos bem mais trabalhosos. Então as perguntas vão ser lidas aleatoriamente. São mais de 400 perguntas. É muita pergunta. Eu queria responder todas. Eu vou fazer uma live, eu acho, essa sexta-feira. Porque tem capítulo de One Punch Man, de Berserk e de One Piece. Tudo saindo nessa semana. Então talvez eu faça uma live na sexta, mas eu aviso vocês antes. Bom, eu vou começar aqui com uma do Douglas Santos. Ele perguntou que programa de edição que eu uso. Muita gente me pergunta isso e é até bom eu deixar claro para vocês. Eu uso o Filmora, que é o programa mais simples possível. Por que eu uso o Filmora? Não uso o Vegas, o Premiere. Porque meu computador é muito ruim, é muito lento, galera. Eu estava juntando dinheiro para comprar um novo. Meu celular acabou dando pau. Eu tive que comprar um outro celular. Então eu vou continuar utilizando o Filmora por um bom tempo. Até eu ter uma máquina um pouquinho melhor. Até porque eu quero começar fazendo os streamings, fazer uns joguinhos. Jogar online com a galera. Então está saindo uma coisinha nova aí, eu aviso vocês. Mas basicamente eu uso o Filmora. Vou começar aqui com a do Zorão da Massa, que é a que teve mais likes. O Zorão da Massa, ele é praticamente dono do canal já. Ele está em todos os vídeos, esse cara. Bom, vamos lá. Ele perguntou se eu acho. É até interessante essa pergunta aqui. Que na sala refrigerada, que reside o chapéu de palha gigante, aquela mistério, pode ter o corpo debaixo daquele chapéu. É por isso que a sala é refrigerada. Talvez o corpo de Roger ou de Joy Boy. Olha só. Faz todo sentido isso daqui, o Zorão. Eu não acreditava nisso até você me falar aqui agora. Agora eu acredito nisso. Mas faz todo sentido ter um corpo lá embaixo, com as palavras que o Doff falou, que o tesouro de Mary Josie, ele apodrece muito rápido. Então pode ser um corpo. Quem sabe esse corpo seja a arma. A terceira arma, que não temos qualquer tipo de indício, de referências. Faz todo sentido sim ser um corpo. Embaixo aí ser o túmulo e ter um corpo refrigerado, mantendo ele intacto para, se possível, quem sabe utilizar a Ope Ope no Mi. Lembre-se que o governo mundial queria pagar aí 5 bilhões pela fruta do Lau. Para que, talvez aí, quem sabe os poderes dela pudessem reviver esta arma. Acabei de fazer uma teoria só com uma pergunta, hein. Vou responder aqui da Princess Di Dianne. Se eu acho que o Kid encontrou o caminho para Laftel, por isso lutou com o Shanks e perdeu um braço. Já que ele, o Shanks poderia ser o guardião da última ilha. Olha, eu acho que o Kid não achou o caminho para Laftel, até porque precisa dos Road Pony Glyphs. Sem eles não vai ser mostrado esse tal caminho. Não se sabe se essa ilha de Laftel está no céu, está no fundo do mar. Tem umas teorias bem legais sobre isso. Eu acho que o Kid foi querer peitar o Shanks com toda aquela sua arrogância. Aliás, é dito que os piratas do Ruivo arrancaram o braço dele. Não fala necessariamente se foi o Shanks. De repente foi o Ben Beckman, de repente foi o Rockstar que arrancou o braço do Kid. Mas eu não acho que foi porque ele achou o caminho para Laftel. Eu acho que foi porque ele foi desafiar o Shanks. Mas vimos lá naquele flashback do Ace, que ele foi na ilha lá, em que o Shanks estava fazendo uma de suas maravilhosas festas. E ele recebeu o Ace muito bem, mas perguntou se ele estava ali para desafiá-lo. O Kid deve ter falado que estava e deu no que deu. O Aníbal Fernandes fez uma pergunta muito legal aqui. Por que nem todos os membros do bando do Luffy, do Chapéu de Palha, nessa altura do campeonato, possuem algum tipo de haki? Eu acho que isso é uma desvantagem enorme contra outras tripulações. Eu acho que sim, é uma grande desvantagem. Mas temos que lembrar que nem todos os membros da tripulação são lutadores diretos. Apesar deles lutarem. Nami enfrentar ali as suas batalhas. Usopp também enfrentarem as suas batalhas. É diferente a composição do bando do protagonista. É uma técnica utilizada pelo autor de fazer o bando ser geralmente mais fraco aos olhos de quem está assistindo, em comparação com o bando inimigo. Se você pega, por exemplo, pega o bando do Roger. É um absurdo. Todo mundo tinha haki do Conquistador. Então é uma técnica utilizada por vários escritores para deixar você, leitor, ansioso. Como por exemplo com essa pergunta e um monte de gente que deu like nela. Então é basicamente isso. É uma desvantagem? É sim. Mas como o Oda vai trabalhar isso é a chave dessa pergunta. Como ele vai desenvolver os poderes de todos? Rael Felipe perguntou se o Barba Branca poderia encontrar o One Piece. Sim. O Barba Branca era o homem mais próximo do One Piece. Só não encontrou porque não era o seu objetivo. O seu objetivo era ter o seu próprio tesouro que era a sua família. E ele ficou como um guardião ali. Eliana e Silva fez uma pergunta bem legal aqui. Sobre o livro do Barba Negra. Um livro que continha informações sobre as Akuma no Mi. Onde ele conseguiu esse livro? Quem pode ter escrito? E se lá fala sobre o despertar das Akuma no Mi. Esse livro já foi visto diversas vezes na série. Não somente com Barba Negra. Por exemplo, o Sandy leu esse livro enquanto estava preso. A família Winsboe que possuiu uma cópia desse livro. São todos iguais? Eu acho que não. Acho que cada livro tem uma forma diferente. Alguns tem mais informações. Vão sendo acrescentadas as informações. Quem escreveu esses livros ainda é um mistério. Como o Barba Negra conseguiu? Olha só. Eu tenho uma pequena teoria sobre isso. O Oda disse em um SBS que o Barba Negra se ele não fosse... No mundo real ele seria um arqueólogo. Um arqueólogo que busca tesouros. E quando teve o ataque de Ohara, alguns livros foram jogados no mar. Quem sabe um desses livros foi o livro de uma Akuma no Mi. E nada impede de o Barba Negra ter ido ali até onde era a ilha de Ohara. E recatar esse tesouro ali, fuçado tudo. E achar desse livro por lá. Faz todo sentido ter um livro sobre Akuma no Mi lá em Ohara. Então pode ser isso. É uma fanfic na verdade. É uma teoria. Então existe mais de um livro e eles não são iguais. Alguns tem mais informações. E pode ser que o do Barba Negra tinha informações sobre o despertar. Algumas Akuma no Mi mesmo não estão nem catalogadas nesses livros. O Ivan Pedro Arides... Arides é isso? Perguntou aqui sobre o Umpanchement. Se o Genos, que vem se modificando cada vez mais e perdendo a sua humanidade. Pode ser transformado em algo semelhante ao Ciborgue do Mal que ele tanto deseja se vingar. Pode ser que algumas vezes essas peças que ele está assimilando. Ele transforme ele em um monstro. Transforme ele naquilo que ele tanto busca. Olha Ivan, eu acho que faz um sentido. Vamos ter sim um arco, com certeza, dos Ciborgues. Agora estamos no arco dos ninjas na webcomic. Deve ter um arco somente aí pro Genos. E faz um sentido até interessante o Genos ficar tão poderoso e assimilar talvez as peças de Ciborgues que eram malvados. E ficar ali, perder todo aquele restinho de humanidade. Porque o Genos ele é um garoto ainda. Ele tem uma ingenuidade de um garoto que teve seu corpo destruído em um ataque e se transformou em um Ciborgue. Faz sentido, porém, nesses momentos vai ter o Saitama ali pra dar um peteleco na cabeça dele e fazer ele voltar à realidade. No final, Genos de forma alguma vai ser morto ou vai desaparecer da trama. Ele vai ficar como companheiro do Saitama ali, o seu sensei, até o fim da série. O Alessandro Pereira perguntou por que eu não faço um comentário sobre o mangá de King. Acabei de fazer. Pronto, respondi. Mentira, King é uma série muito boa, eu adoro. Pra mim é uma das séries mais tops da atualidade. Vários mangakás famosos gostam de King. Não tem como não amar, é uma série muito bem escrita. É uma série longa. E o problema talvez esteja na fanbase brasileira que eu acho que ainda é um pouco pequenininha. Pra mim fazer vídeos, eu dependo de colocar tempo, tudo. Quem não quer ter um vídeo com bastante views, né? A gente faz um vídeo e às vezes não tem tantas views e você acaba deixando de lado. Posso testar King, não? Posso. Preciso ver como é que é a fanbase aí, se tem uma galera tão engajada assim pra assistir os reviews de vídeos dessa obra. O Jean Boraes perguntou aqui o seguinte. Por que o Luffy no ensino básico derra aquele armamento de visão para o restante do bando que não possui? Eu já respondi isso mais ou menos anteriormente, né? Porque o Oda constrói geralmente os nossos protagonistas pra serem um pouco mais fracos em comparação aos antagonistas, aos inimigos. Por que o Luffy não faz isso? Porque basicamente os personagens do seu bando, do seu navio, não são guerreiros. Ele não enxerga eles como guerreiros, como vanguarda, como a galera que vai na frente. A não ser o Zoro, que é o seu grande amigo, seu companheiro de batalhas. Ele enxerga o pessoal do bando, por exemplo, o Nami, como sua navegadora. A Robin, né? A arqueóloga. O Frank, o carpinteiro. Então ele não quer que essas pessoas do navio entrem em batalhas de linha de frente, como ele, por exemplo, entra, entendeu? Então basicamente, respondendo um pouquinho de forma chula, é isso. Por isso que ele não ensina. Porque ele não enxerga os seus companheiros como combatentes de linha de frente. E sim como companheiros daquilo que ele desejou desde que ele saiu naquele barrilzinho e foi parar lá no navio da ouvida. Companheiros que ele precisava. Um cozinheiro, uma arqueóloga, né? Uma navegadora, tudo isso. Fazendo dublagem, perguntou se eu acho que essa geração atual superou a antiga, né? A antiga temos o Garp, Garp, absurdo. Sem Goku, que era tão apelão que nem usava sua fruta. Barba Branca, que era o homem mais forte do mundo. Gold Roger, que absurdo era esse cara. Conseguiu... Putz, os feitos do Roger são animais, né? O cara conseguiu completar Grand Line, virou rei dos piratas. Lutava de igual com Barba Branca, aquela frota do chique, enfim. Eu acho que não, essa galera tem que comer muito arroz com feijão. Vimos aí o Kid aí que perdeu o braço lá pra tripulação do Ruivo. O Luffy, né? Foi apenas um hit ali nas mãos de Kaido. Então, é questão de tempo. Pode ser que eles superem daqui a alguns anos. Mas agora, nesse momento tal da série, de forma alguma. Daniel Defraer perguntou qual a minha profissão. Bom, galera, eu tinha uma empresa familiar, trabalhava com a minha família. Uma empresa que eu construí, batalhei, suei bastante pra construir. Porém, nos últimos meses, vocês devem ter notado que tá saindo vídeo todos os dias. Então, atualmente, minha profissão é gravar vídeos aqui pro canal. Estou enfrentando essa nova empreitada na minha vida. Apesar de ser uma empresa que eu trabalhei por mais de 15 anos com a minha família, eu cheguei num ponto que não me dava mais prazer. Eu estava ficando muito estressado. Eu sou um cara novo. Eu sou um infeto ainda, mas eu tenho um monte de cabelo branco. Estava fazendo um pouco mal pra minha saúde. Quem tem empresa familiar sabe do que eu estou falando. É muito complicado você lidar com família. E eu comecei a gravar os vídeos de forma compromissada, descompromissada. Voltei em 2017 justamente porque eu estava muito estressado. Eu acho que eu estava beirando ali a parte de entrar em depressão. Não fui diagnosticado, então não posso falar se foi ou não. Mas o canal me ajudou bastante. E eu comecei a colher alguns frutos bem interessantes aqui no canal e decidi investir. Estou aqui com vocês agora. Apesar de ganhar bem pouquinho, o importante é o engajamento que eu tenho com vocês. Faz muito bem pra minha saúde. Mesmo ganhando bem menos do que eu ganhava na minha empresa, eu decidi arriscar. E estou aqui agora com vocês. Aonde eu vou chegar? Não sei. Mas me dedicando tão pouco como eu dedicava, eu consegui uns resultados muito legais aí. Tanto de engajamento com retorno financeiro que é bem menor. Por que não tentar me dedicar 100% e ver onde eu posso chegar? Então estou nessa empreitada aqui agora pra tentar ser um You Sugar, tá bom? Será que eu consigo? Não sei. Vamos ver onde eu chego, galera. Depende de vocês me ajudarem aí compartilhando os vídeos e assistindo principalmente. Por isso, às vezes eu não faço alguns vídeos de outras séries. Eu tenho medo de arriscar outras séries que têm poucas views. Porque hoje, basicamente, o que paga minhas contas é o YouTube. O Leonardo Pelegate fez uma pergunta bem interessante. Por que os joncos guardam os Road Poneglyphs se ninguém consegue ler? Bom, o Roger, ele não sabia ler os Poneglyphs. Mas ele tinha a voz de todas as coisas. E a voz de todas as coisas conseguiu decifrar os escritos dos Poneglyphs. Foi assim que o Roger chegou a Aftel. Big Mom tinha o Pudim, que era da raça dos Três Olhos. Aquela raça que possui o olho no meio aqui da testa, o jagan do Riei. Aquela raça também conseguia ler os Poneglyphs de uma forma meio parecida. Kaido também devia ter um artifício. E mesmo que ninguém saiba ler, imaginem o tesouro que é ter você um Road Poneglyph na sua mão ali. Uma das chaves pra chegar na última ilha. Inclusive, isso é base da teoria que eu fiz do Bug ser fundamental pra chegar a Aftel. O tesouro do Capitão John que ele tanto busca, quem sabe seja um Road Poneglyph. Afinal, o Capitão John traiu toda a sua tripulação. Enfim, fez todo um motim lá pra ninguém descobrir aonde estava o tesouro. E, de repente, esse tesouro é algo muito valioso como o Road Poneglyph. Victor Rocha fez uma pergunta muito difícil aqui. Quem é mais forte, Big Mom ou Kaido? Tanto no X1 quanto em tripulações. Eu consigo responder de uma forma talvez um pouco mais fácil. No quesito tripulação, Big Mom acho que tem uma vantagem. Mesmo tendo talvez um número inferior. Porque o Kaido tem todas aquelas feras, Smiles, que podem ser superior em número. Mas os filhos de Big Mom são um absurdo de poder. Pelo que vimos agora das calamidades de Kaido, eu não gostei muito do nível de força apresentado de todos os três. Pode ser que tenha um upgrade ali. Oda não mostrou todos os seus poderes ainda. Mas eu acho que em tripulação, Big Mom tem uma leve vantagem. No X1, aposta em quem no X1? Aposta no Kaido. Mas Big Mom é um monstro. Uma criança de, sei lá, quando tinha cinco anos, conseguiu derrotar gigantes. Os heróis lá da Jeobaphia. A Big Mom conseguiu derrotar eles. Deu um hipom lá sensacional nos gigantes. É uma luta que eu acho que não é por nível de força. Eu acho que eles são equivalentes. São dois monstros. E o vencedor e um perdedor pode sair de um pequeno detalhe. De uma pequena estratégia. De um fato que aconteça. Alguma luta, algum golpe que encaixe ali. Um deslize. Isso pode acontecer. Alguém subestimar alguém. Agora, quem é mais forte, não consigo te responder. Eu acho que os dois são monstros de níveis equivalentes. O Lontrinha Saliente perguntou se tem como plantar uma Akuma no Mi. Eu acho que tem, sim. Nos protótipos iniciais de One Piece, existia uma árvore chamada a Árvore de Borracha. A cada 50 anos, um fruto nascia dessa árvore. Essa fruta era a Gomu Gomu no Mi. Então, pode ser que o Oda utilize isso aí futuramente. Quem sabe, se você plantar uma Akuma no Mi, nasça sim uma árvore. Porém, só dê um único fruto. Faria todo sentido de tornar as frutas únicas e não ter uma cópia ou uma réplica. Então, pode ser que sim. Elas sejam plantadas. Porém, só dê um fruto. Conforme vimos desse protótipo de One Piece. Paulo Vitor perdoou se já assistiu Mob Psycho. E o que eu achei? Ele acha Mob Psycho melhor que One Punch Man. Eu já assisti Mob Psycho. É muito bom. Eu me divirto muito. A animação da temporada foi fenomenal. Aquelas lutas do Mob é muito legal, né? Mob Psycho é muito bom. O One é um dos melhores roteiristas da atualidade. É uma das minhas séries preferidas. Porém, eu ainda prefiro a genialidade das piadas de One Punch Man. Como, por exemplo, os nomes dos heróis. O Turi Dave fez uma pergunta muito legal aqui. Por que One Piece tem uma história muito boa? Vários personagens de destaque. É muito memorável. Ainda assim, continua alguns fãs dizendo que Dragon Ball Z e Naruto é melhor. Isso eu posso te responder de uma forma até simples. São gerações. São gerações que talvez o One Piece não faz parte de uma geração que modificou a animação brasileira como é vista aqui no Brasil. A primeira geração, certamente, Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete. Foi a geração que eu vim. A segunda geração foi Dragon Ball. Revolucionou nos anos 2000. Quando veio o mangá da Conrad também. Tínhamos da banquinha pra ler. Foi fenomenal. E depois tivemos Naruto. Naruto deu um boom. Ele reacendeu pra próxima geração. Aquela de 94 já estava um pouco mais velha nas suas casas aí dos seus vinte e tantos anos. E chegava aquela galera mais nova. Os pré-adolescentes. A galerinha mais nova que tava começando. E conheceu justamente o que? Conheceu Naruto. Foi uma febre, galera. Quem não se lembra da corrida Naruto na Paulista? Tinha muita gente lá. Então Naruto, Dragon Ball e Cavaleiros são as três grandes gerações. E o One Piece? Onde entra isso? O One Piece nunca fez parte de nenhuma geração. Por quê? Porque acabou ofuscada por essas outras que fizeram mais sucesso aqui no Brasil. One Piece é de 97, por exemplo. Começou a ter um sucesso maior. Talvez ali em meados de 2008, 2010. Onde começou a ter uns destaques. Alguns sites começaram a surgir. Fóruns. E foi assim, divulgando, divulgando. E a galera começou a ver o quanto essa obra é magnífica. Eu espero poder trazer mais fãs. E quem sabe iniciar aí da UBUM nessa nova geração. Com os resumos que eu estou fazendo dos arcos. Então compartilha aí pra galera que tem preguiça de assistir os 900 capítulos. Mas basicamente é isso. Eu acho inferior a essas obras. Eu acho que cada uma teve o seu momento. E no seu momento foi o seu ápice. O seu auge. O One Piece não pode ser comparado com essas outras obras aqui no Brasil. Por conta da base de fãs que essas obras tiveram em seu respectivo tempo. Stunning Elf perguntou aqui. Isso não é uma pergunta sobre mim. Obrigado. Ninguém pergunta nada sobre mim. Só quer saber do One Piece. Mas vamos lá. Perguntou-se como está meu problema no joelho. Qual que era o problema se eu continuo treinando fazendo calistenia? Eu tenho problema em tudo quanto é lugar. Eu tenho problema no joelho. Eu machuquei treinando jiu-jitsu. Pra quem não sabe. Eu me arrebento toda hora. Moreira estourada. Toda hora tem que fazer punção. Mas eu machuquei. Foi menisco. Não foi ligamento. Não foi nada. Já operei. Tá zerado. Já tô de volta ativa. E eu treino calistenia assim todos os dias. Quem for de São Bernardo. Tô lá na pracinha. Na área verde. Todo dia 5, meia, 6 horas. Tô lá treinando. Fazendo meu treino. Pode tá frio. Pode tá chuva. Hudson Santos perguntou por que o Zoro não utilizou a Shura. Só usou duas vezes. Qual o mistério sobre essa técnica? Porque o Zoro ainda não lutou com tudo. Depois do time skip. Aquela luta com o Pico. Que ele cortou geral. Então o Zoro ainda não lutou com tudo. Provavelmente ele está aguardando aí. Pra um confronto. Onde ele realmente precisa utilizar essa técnica. Com o personagem de um poder equivalente ao dele. O Ailton Jonas deixou aqui assim. Minhas perguntas estão no SBS anterior. Bom, se deu mal. Se tivesse aqui eu teria lido elas. Outra pergunta aqui. O Sweet Pie também pergunta se o Bersack está muito longe do fim. O Miura ele deu uma entrevista. Ele não gosta de falar em porcentagens. Como foi citado o presidente do Unpiss. Porque gera expectativas né. Então ele não fala muito em porcentagem. Mas ele diria que já está em torno de 70% ou 80% concluído. Foi o que ele disse em uma entrevista. Isso é bom? Não sei. Ele disse já também que os encontros de Guts e Griffith já estão praticamente prontos. Desenhados. Só esperando pra ser lançados em capítulos. O que falta algumas coisas pra finalizar. Eu acho que Bersack... Depende do Miura galera. Puta. 20% do Miura pode ser, sei lá, mais 20 anos. Depende de como ele vai voltar no ritmo. Ainda mais produzindo essa nova série que foi anunciada aí agora. Eu tenho fé que ele vai terminar Bersack pra gente ver o fim sim. O Rabbit escreveu aqui o seguinte. A pergunta que eu tenho que fazer é... Bem, só estou mandando pra ver se funciona. Funciona. Se tivesse uma pergunta assim. Eu ia ter sido respondida. Galera é isso. O vídeo ficou longo pra caramba. Bastante perguntas. Se você não foi respondido. Não se preocupe. Já está uma nova rodada aberta. Deixe lá a sua pergunta. Que eu faço questão. De responder ela. Vai ter live. Eu vou começar a fazer uns streamings aí. Pra gente ficar jogando. Fazer uns grupos. Aliás, do que adianta ter amigos e não poder conversar com eles. Então, deixa lá seu comentário. Chama os amigos pro canal. Porque é de vocês. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.